Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. Bom dia, Maíta. Bom dia para você que nos ouve aí pelo programa Por Você. Eu quero deixar aqui um recadinho nesse dia dos pais para você que é papai, para você que é papai solteiro, papai casado, papai viúvo, papai adotivo. Aqui no consultório muitas coisas são faladas a respeito da paternidade. Eu tenho ouvido muitos pais e muitos filhos e é disso que eu quero falar contigo. Quero deixar três coisas aqui que os filhos esperam dos pais. Primeira, seu filho não precisa de um pai meloso, mas ele precisa de um pai afetivo. Afetivo em palavras e gestos. Um eu te amo, um abraço, um carinho fazem uma diferença imensa na vida, desde um filho pequeno, de um adolescente, de um filho adulto. Seu filho também não precisa de um pai milionário, mas ele precisa de um pai que o ensine a equilibrar o ser e o ter. Ele precisa de um pai que o ensine a valorizar as pequenas coisas e as grandes coisas. E por último, seu filho não precisa de um pai perfeito. Ele precisa de um pai coerente. Coerente nas suas atitudes do dia a dia. Coerente em tudo o que você fizer e falar. Porque ele sempre vai olhar se você está cumprindo aquilo que você fala. Como, por exemplo, ser capaz de pedir perdão quando você, de fato, errar. Essas coisas que eu acabei de te dizer, podem fazer, com certeza, você e eu sermos melhores pais. E, com certeza, também influenciarão o jeito do seu filho ser lá na frente. Também ele um pai. Fica aqui meu abraço para você, papai. E eu te desejo paz, muita paz. Valeu.